Olá, queridos amigos, irmãos de luz, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa corrente de oração a todos os animais que estão desaparecidos, sozinhos, desabrigados e a sua participação aqui todos os sábados às 18h30 é sempre muito importante, muito especial fazer essa oração comigo. Quem está chegando aqui pela primeira vez, no primeiro momento nós vamos pedir a proteção de São Francisco de Assis, que esteja conosco ancorando sua luz e a sua energia e logo depois, para aumentar nossa frequência vibracional com os olhos fechados, eu vou pedir que você traga na sua lembrança um momento de alegria, de felicidade com o seu animal de estimação ou algum animal que seja especial para você, e trazendo essa lembrança, trazendo todo esse sentimento, você vai começar a expandir essa energia, essa luz que existe no seu coração, para que possa chegar a outros animais que necessitam desse amor e dessa luz. E assim a gente segue pedindo coletivamente pelos animais de rua e depois a gente pede especificamente por alguns animais que estão desaparecidos e que estão doentes e a sua participação, como eu falei, é sempre muito importante. Então vamos nos preparar, fechar os nossos olhos, pedindo nesse momento a proteção de São Francisco de Assis com cada um de nós. Toca o nosso coração, São Francisco de Assis, que cada um de nós aqui presente nessa corrente de luz, possa ser instrumento da tua paz, que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, com a tua proteção, São Francisco de Assis. Feche os olhos, respire fundo e busque trazer agora uma lembrança de alegria, de felicidade, junto do seu companheiro de jornada, junto do seu animal de estimação, ou de algum animal que traga um sentimento bom, de alegria, de felicidade, sinta, relembre esse momento de alegria, de felicidade, de satisfação com o seu animal de estimação. E agradeça por esse momento, por essa oportunidade de ter esse animal com você. Sentindo todo esse amor e toda essa luz que habita em seu coração, vamos todos juntos, nesse momento, em corrente, com a nossa intenção, enviar esse amor e essa luz a todos os animais que estão nas ruas, sozinhos, abandonados, famintos, animais que também possam estar passando por negligências, maus tratos, que esses animais possam receber toda a energia de luz e de amor dos nossos corações. Que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, que cada animal, necessitado nesse momento, possa receber um pouco dessa energia. Que assim seja, que eles possam encontrar uma luz que os guie para um bom lar, para pessoas que possam amá-los como nós amamos os animais. E agora, nesse momento, também pedimos que essa energia de amor e de luz possa tocar os corações mais endurecidos, daquelas pessoas que, por razões que desconhecemos, maltratam os animais. Que essas pessoas possam ser tocadas pela energia do amor, aprendam a amar e respeitar todos os animais. Que assim seja, em nome do amor, em nome da luz, com a tua proteção, São Francisco de Assis. E agora, te pedimos, especificamente, por alguns animais que estão desaparecidos e doentes. Pedimos agora, em nome da Milena, que está muito triste, porque o seu gatinho desapareceu. Pedimos a sua intercessão, São Francisco de Assis. Que o gatinho da Milena, retorne para casa, em nome do amor, em nome da luz, com a tua proteção, São Francisco de Assis. Pedimos pela Jamile Eloísa, que a sua maritaca, que sumiu, possa retornar para casa. Que assim seja, em nome do amor, em nome da luz, com a tua proteção, São Francisco de Assis. Te pedimos pela Daniela Brambila, que pede pelo seu gato nego, que está desaparecido, que ele possa retornar para casa, em nome da luz, em nome do amor, com a tua proteção, São Francisco de Assis. Pedimos pelo Fábio dos Anjos, que a sua gatinha, que sumiu, retorne para casa, em nome do amor, em nome da luz, que assim seja. Pedimos pela Lúcia Maria Santiago, que a sua gatinha, que foi roubada, possa voltar para casa. Que São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis, toque no coração das pessoas, para devolvê-las. Que assim seja, em nome do amor, em nome da luz, que a gata da Lúcia Maria, retorne para ela, com a tua intercessão, São Francisco de Assis. Pedimos pelo Lucas, que o Ralf, que o Ralf, retorne para casa, em nome do amor, em nome da luz, que assim seja, com a tua proteção, São Francisco de Assis. E agora pedimos pelos animais que estão doentes, pedimos pela Brenda e pelo Flipe, que são da mesma dona, que possam receber nesse momento, uma energia de cura, de recuperação, que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, com a tua proteção, São Francisco de Assis. Pedimos também pela saúde e recuperação, pedimos também pela saúde e recuperação, pedimos também pela saúde e recuperação, do bola de ouro, a sua dona, Eliana, pede oração a ele. Então vamos emanar nesse momento, toda a energia de cura, ao bola de ouro, que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, com a tua proteção, São Francisco de Assis. E agora queremos pedir um pedido especial, a gatinha Willy Kitty, que desencarnou, que o coração do seu dono, Celso Roberto, receba todo o auxílio espiritual da Egrégora de São Francisco de Assis, e que essa gatinha esteja muito bem, em paz, em seu lar espiritual, que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, com a tua proteção, São Francisco de Assis. E agora pedimos que todo esse amor e toda essa luz possa nos envolver, entrar na nossa casa, no nosso lar, e que os nossos animais de estimação, ou os animais que frequentam a nossa casa, possam sentir essa energia, possam sentir essa energia de amor e de luz, que assim seja, em nome do amor, em nome da luz, com a proteção de São Francisco de Assis. E também te pedimos, São Francisco de Assis, que nos fortaleça em nossa caminhada, em nossa jornada espiritual, para que sejamos cada dia melhor, para que possamos vencer todas as dificuldades, em nome do amor, em nome da luz, sendo um instrumento de paz aqui na Terra. Que assim seja, agradecemos por todos os pedidos, por todas as pessoas que se envolveram nessa corrente, durante esse ano, e por todas as bênçãos, São Francisco de Assis, que você realizou. Gratidão por nos acompanhar, por nos orientar e por nos ensinar o significado do amor. Atue conosco sempre, tendo paciência e nos ensinando com todo o seu amor. Que assim seja, está feito, respira fundo, pode abrir os olhos, gratidão, gratidão pela sua presença, que é sempre muito importante aqui. A partir de 2020, vou entrar num recesso, vou tirar alguns dias de férias, mas vai continuar tendo vídeos, orações para animais, talvez não tão específicas, mas vai ter o processo de oração, o processo onde qualquer pessoa, em qualquer horário, em qualquer momento, pode fazer a sua prece aos animais, porque é muito importante que cada um de nós dedique um tempo para trazer equilíbrio à Gaia, para que possamos contribuir para esse planeta, oferecendo um pouco do amor e da luz que existe em nossos corações. Tenho certeza, se você está aqui, você é um servidor de luz, então a sua ajuda, o seu auxílio é de extrema importância. Gratidão pela companhia em 2019, um ótimo ano para vocês, e um beijo grande no coração de todos. Até breve! Legenda Adriana Zanotto